Audio Jungle Audio Jungle E aqui a gente tem uma tabela padrão, lembra que a gente criou, eu falei sobre ela A gente tem aqui 5 resistores de valores distintos 120 ohms, 330 ohms, 470 ohms, 1K e 2,2K ohms Bom, e conforme comentamos lá sobre o nosso professor Newton Braga Uma tabela padrão, tá? Bom, diz o que? Que utilizando um resistor de 120 ohms, a gente pode utilizar LEDs em tensões contínuas Da faixa de 3 a 6 volts contínuos, com um resistor desse tipo Que o LED vai funcionar tranquilo e não vai queimar Ele vai receber, o LED vai receber por volta entre 20 a 40 mA Vocês vão lembrar aí, os que estão acompanhando Que eu falei que 40 mA eu acho muito, mas não vai queimar o LED, tá? Eu só acho que é demais Podemos colocar em 20, se você está mais ou menos em 20, mas enfim Então, esses resistores, tá? Ó, o de 330, 6 a 9 volts, 470, 9 a 12 volts Ah, Rodrigo, então posso pegar, por exemplo, uma lâmpada Ou melhor, perdão, um LED e um resistor de 470 ohms E ligar lá no meu carro, tá? Pra iluminar o porta-luva Pode Literalmente sim, teoricamente sim Utilizo um resistor de 470 ohms Tá? Aí no terceiro vídeo da série, que eu estou pretendendo gravar ainda Pessoal, a gente vai falar sobre potência Aí a gente vai ver que potência do resistor utilizar Mas, teoricamente sim, já pode utilizar lá em 12 volts Que é a bateria do carro, né? Ah, mas a bateria varia até 13,2 Ainda assim, 470 ohms pode funcionar lá Vai funcionar e você pode acender o LED Enfim, então a gente tem Primeiro vídeo, falamos sobre isso Uma tabela, vamos dizer, verdade Que a gente pode seguir Pra não botar fogo em nada E fazer um LED funcionar na tensão contínua X Agora, o vídeo 2 da série Como vamos aprender a calcular Vamos utilizar, vamos fazer uma continha básica Nada, bicho de sete cabeças, pessoal Mas, por exemplo Vai que eu não concordo que 120 ohms pra 6 volts está ok Porque com 120 ohms em 6 volts Tá? Vamos dizer, a gente pode consumir uma corrente O Rodrigo não gosta de 40 E vamos dizer que está consumindo 40 Não Eu vou tentar calcular ou modificar o valor dessa resistência Pra um valor acima Uma resistência um pouco maior Vamos lá, 150 ohms, por exemplo Pra poder utilizar com 6 volts E não chegar aos 40 mA de consumo Ficar em menos de 40 mA Então, pra isso a gente precisa fazer uma conta Pra que a gente possa ter mais autonomia Sobre o nosso próprio circuito Nosso próprio protótipo Então O que que acontece? Vamos lá A gente aqui vai fazer uma conta baseada Eu vou trabalhar aqui, pessoal Vamos lidar com Um LED LED vermelho Um LED vermelho Que Como Basicamente Consome aí Está na taxa de 1,8 volts Tá? Então vamos considerar o LED vermelho Um LED vermelho é tesouro de experiência Tá? E Esse LED sim Vai consumir também Vamos dizer lá Os seus Ao redor De 20 Miliampere Tudo bem? Então Ok Ah, mas Rodrigo Meu LED é amarelo Ah, então pode variar aqui a tensão Que ele precisa Pra funcionar bacana, pessoal Pode ser 2 volts E tudo Tá? Mas isso é muito fácil Uma coisa que a gente vai lá na internet Chamada Data Sheet Mostra Com a tensão Até nem Vai no Google Digita lá LED roxo Lilás Qual a tensão de trabalho Vai achar Mas vamos trabalhar aqui com 1,8 volts Porque você aprendendo com 1,8 Você vai conseguir fazer com qualquer outro Outro valor de tensão E sabendo que a nossa tensão A nossa corrente Vai ser mais ou menos em 20 miliampere Variando até os seus 40 miliampere Tá? Ok O que que acontece Vamos considerar Um pequeno esquema Aqui, pessoal Vou mudar a caneta Pra Tentar variar a cor Nós temos A nossa VIN Tá? A nossa tensão de entrada Onde Nós temos aqui É assim A setinha pra fora Mas não importa Temos aqui O nosso diodo LED Nosso resistor E nosso GND Tá? Aqui Bom, pessoal Considerando que esse LED aqui É o nosso LED vermelho Tá? Nosso LED vermelho Vamos lá Não é muito vermelho isso aqui não Mas dá pro gasto E ele consome lá Os seus 20 A 40 De quanto Tem que ser Esse resistor aqui Pra garantir Que a gente Mantenha a corrente Do LED Nesses 20 A 40 O que que a gente Precisa fazer? Claro A gente precisa saber A nossa tensão de entrada Esse LED vai trabalhar Com qual tensão de entrada? A gente precisa ter A famosa Lei de Ohm, né? É isso, pessoal Resistência Tensão e corrente Ok Então Vamos supor Que a gente entre Com aqueles 12 volts Tá? Tensão contínua E aqui A gente já sabe Que a gente quer Manter Vamos lá 20 miliampere Rodrigo, eu tenho 12 volts Mas cara, eu quero alimentar O LED com 20 miliampere Eu não quero 40 Eu quero evitar o 40 Que resistor eu utilizo aqui Rodrigo? Qual o valor desse resistor? Bom A gente vai precisar Fazer só uma continha Vai ser o Rodrigo Pra ensinar vocês Vocês que agora Vão passar a ensinar A gente precisa saber o que? A gente já sabe que A queda De tensão Do LED vermelho É lá os seus 1,8 volts Né? Então Tudo bem A gente vai fazer o que? Vai Utilizar Resistência Dá pra ver aí, pessoal Vai ser igual A Tensão De entrada Lembra aquela lá Vim Vai ser a tensão de entrada Menos Tá? A Tensão A tensão do LED A tensão de trabalho do LED Vamos chamar aqui Tensão LED Tá bom? Dá pra ver daí, pessoal? Dividido Pela Corrente Que a gente quer que o LED trabalhe Então A partir daqui Já temos a fórmula Mas Rodrigo Eu não quero a fórmula não Eu quero o calculado Ué, tranquilo Vamos lá A gente quer saber justamente o que? A nossa variável aqui Que a gente quer descobrir É o resistor, né? Resistor vai ser A tensão de entrada A gente já sabe que era 12 Não era isso? Ó, 12 12 volts Menos a tensão do LED A gente também sabe que a tensão de trabalho do nosso LED Lá é de 1,8 volts, né? 1,8 Dividido por quanto? A corrente A gente escreve aqui a corrente, ó Em ampere Então Quanto é 20 miliampere Vai ser 0,02 Aqui a gente tem 20 miliampere Teria aqui 200 miliampere 20 miliampere 2 miliampere Não é isso, pessoal? Então Continuando a nossa conta Tá? Eu vou vir aqui pra baixo Continuando Pra não sair do foco A câmera não tem uma super tela A resistência vai ser o que? Vou pegar assim agora A nossa calculadora aqui E vamos fazer uma conta Qual conta? Vamos lá Vai ser Essa continha ali, ó 12 tal Dividido por tal Então A conta Cadê? Eita Quero tentar fazer na frente de vocês Zero essa coisa Então vamos lá Dá pra ver assim? Será? Vai ser Ó, olhem pra cá 12 Menos 1,8 Dividido Por 0,02 Não é isso, ó Igual Olha o que ele me diz 510 Então vamos botar aqui Resposta Foi 510 510 Ohms, né, pessoal? É a resistência que a gente tá trabalhando Então vocês viram Em 12 volts Tá Trabalhando com aquele nosso LED vermelho E querendo consumir apenas 20 mA 510 Ohms A nossa tabela verdade lá Diria quanto? 12 volts Aqui, ó 470 E é tranquilo Porque 510 Ohms Eu não sei Acho que não é valor comercial Aí facilmente encontrado Então, ó Qual o valor comercial mais próximo? 470 Ou talvez 550 Não sei Mas Tá aí Então Essa continha Essa fórmula A gente consegue descobrir Qualquer outro valor Por exemplo Mais um aqui Pra gente fechar com chave de ouro Tá? Pra quem aí tá com dúvida ainda Ah, mas Rodrigo Eu vou alimentar o LED Com Com 9 volts Ou não Vou alimentar É, com 9 volts Uma bateria, Rodrigo Uma simples bateria Então vamos voltar lá Naquela nossa conta Tá? A resistência Mudando de cor aqui A resistência Que a gente quer descobrir Bom Você falou que A tensão de entrada Então vamos lá VIN Né? Menos A tensão do LED Dividido pela corrente Então o que a gente tem aqui? Rodrigo Eu quero saber a resistência Ah Você falou 9 volts Né? Então temos ali O teu 9 volts Menos O teu 1,8 volts Do teu LED Dividido pelo 0,02 Ah não, Rodrigo Eu quero que consuma mais agora Sabe? Porque eu tô na bateria Eu quero que o LED brilhe bastante Pra eu fazer da bateria De 9 volts Tipo Essa aqui Ó Eu poder ligar o LED nela Com seu resistor limitador de corrente Tranquilo Eu poder Iluminar lá Quando eu tô chegando em casa A fechadura Tranquilo Então vamos botar ele pra consumir 40 miliampé Aqui ó Vamos mudar a conta Ok? Então agora a gente vai ter Resistência Vamos mudar a caneta Vamos voltar lá pra nossa calculadora Ó Aqui Vai ser agora 9 Menos 1,8 Dividido por 0,04 Não é isso? Porque a gente quer que o LED brilhe mais Né? E não queime Tá? Então vamos lá 180 A resposta deu 180 Ohms 180R 180 Ohms Como quiser Olha aí pessoal Então Colocando um resistor de 180 Ohms Numa bateria Numa pilha Numa tensão de 9 volts de entrada Com teu LED vermelho Ele vai consumir os 40 miliampé Tá? E não vai queimar Não vai queimar E aí vamos lá ver Ó 9 volts A tabela verdade lá do nosso professor Nilton Bras Eu diria 9 volts botar um de 330 Tá? Mas aí faz todo sentido Por quê? Valor comercial 330 Depois outro Seria o quê? 360? Não Porque aqui a gente quis consumir 40 miliampé Então a gente utiliza a metade Vamos dizer Quase a metade do 360 lá Tá vendo aí pessoal? A conta Que a gente aprendeu a fazer agora Leva A que a gente não precisa mais seguir tabela alguma Sabendo que Um LED pra funcionar em qualquer valor de tensão contínua Apenas necessita de um valor correto No seu resistor limitador de corrente Tá? Ah Rodrigo Ele pode ser aqui Ou pode ser aqui Em qualquer lugar pessoal Contanto que esteja em série com o LED Pronto Agora a gente pode falar aí de 100 volts contínuos Faz as continhas E a gente vai descobrir o resistor que utilizar Pronto Transforma no valor comercial mais aproximado E é isso aí Pessoal Próximo vídeo a gente vai falar sobre A potência dos resistores Vai ser um vídeo curto também Mas é isso aí Espero que tenham gostado Ó Toca no sininho E se inscreva no canal pessoal Se inscreve no canal O blog eletrônica para toda.com Vos recebe com braços abertos E obrigado a todos os apoiadores Obrigado a todo mundo aí Que está mandando e-mail Está mandando mensagem Obrigado àqueles que acompanham Nossas lives Lá no canal Arduino Brasil E obrigado àqueles agora Que estão chegando aí Para contribuir com vídeos Estão solicitando Para a gente colocar no canal Bom Se inscreve aqui No nosso canal do Youtube Estamos em todas as mídias sociais Twitter Facebook Fanpage E tudo mais Mas pessoal Agradeço a vocês Rodrigo Costa Deixo um abraço para vocês Fiquem com Deus Tchau Audio Jungle Audio Jungle Tchau 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 Tchau